E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 24, se eu não me engano, aqui da nossa série rumo ao sucesso. Nossa, que gelo. Pronto, 2 milhões. Galera do céu, eu abri ele, ué, o que que deu com o nosso dinheiro? Mas eu acabei de gravar um episódio da série Vida de Fazendeira, onde era pra gente tirar essa conversão da moeda, cara. Então, aí ficou lá de, ué, mas por que tão pouco dinheiro? Mas não, agora tá certo, mas galera, olhem debaixo do dinheiro. Olha o que tá escrito lá, ó. Curse Play, galera. Olha o milho aí, ó. No mesmo estágio. Não quero nem ver esse negócio aqui. Mas enfim, galera, vamos lá. Hoje, deixa eu ver aqui pelo mod estacional lá. Olha aqui, ó. Até tá aqui, ó. Curse Play, algumas opções que eu tenho que ver depois isso daqui. Mas a princípio eu vou deixar igual tá, original. É, cadê? Calendário. Cara, vamos de trigo hoje. Canola, não. Vamos de trigo. Vamos lá. Pegar o John Deerzão aqui. Beleza. Opa. Não, cara. Eu quero soltar a carreta. Beleza. O ator soltou o beso, mas não tinha soltado a carreta. Bom, a carreta agora é nossa, né? Então tá guardado no barracão aí, bonitona. Vamos passar pelo meio desse milho aqui, né? Ô, prejuízo, galera. Prejuízo. O lado bom é que agora eu posso... Eu não vou comprar. Eu vou alugar uma plantadeira. Plantio direto que só plante. Não precisa fertilizar. Já tá tudo fertilizado o solo aqui. Vou perder essa safra? Não, é... Complicado, né, galera? Complicado. Eu ainda não postei o episódio anterior, tá? Pra ver o que vocês comentaram sobre isso aqui. Mas perdi uma safra. Basicamente isso. Perdi uma safra, galera. Mas hoje a gente vai estar aprendendo aqui, ó, cara. Curse Play, véi. Faz muitos anos, galera, que eu não mexo com Curse Play, cara. Se eu não me engano, Curse Play eu jogava no FS17. Se eu não me engano, era FS17, galera, que eu jogava o Curse Play, cara. Então, FS19, não me adaptei muito bem. Então, cara, a gente vai sofrer aqui, galera. Então tá aqui, ó. É, esta máquina... Tá, ela não era plantio direto? Não, não era, né? Acho que é essa daqui, ó. Pode plantar diretamente. Só 8 metros, porém não fertiliza. Então é essa daqui, ó. 8 metros ou a gente pode... Ah, não. Tem que ser dessas aqui. É, hoje tem que ser essa aqui. Porque é trigo que a gente vai plantar, né? Então, 8 metros, 240 cavalos. Vai puxar brincando. Então vai essa aqui mesmo. Arrendar. Beleza. Eu não sei se eu tenho semente por aqui. Tem dois palitezinhos, três palitezinhos de semente. Vai dar boa. Eu poderia comprar, tá, galera? Mas como no episódio passado a gente comprou a colheitadeira, eu quero manter o dinheiro pra gente comprar ainda a nossa colheitadeira, tá? E assim... Bom, pelo menos o jogo está em português. O... O Speed Player... Speed Player. O Curse Play está em português. Então vai ajudar bastante aí pra gente que faz muito tempo que não coisa. Então vamos aqui, ó. Largura do implemento, 8 metros. Ó, já. Já aceitou aqui o coisa. Próximo aí. Será que eu tenho que contornar? Cara, cadê as outras opções? Tá, eu acho que eu vou circular, então, essa lavoura. Ah, não, galera. Olha aqui, ó. Curse Play. Já pegou a largura de trabalho. Tá aqui, ó. Nenhum. Vamos clicar aqui, ó. Tá, gerente servo de rotas. Não tem nenhuma rota carregada. Aqui, ó. Largura do implemento, 8 metros. Múltiplos implementos? Não, só tem um. Total de cabeceiras. O que que quer dizer? Cara, olha a lavoura, velho. Ele já leu... Cara, não. Vamos ver, cara. Como que vai ser trabalhar com Curse Play, cara. 8 metros. Múltiplo implemento? Não. Total de cabeceiras. Não. Uma só. Zero. Não vou mexer nisso daqui. Inicia... Não, não. Por enquanto, deixa assim. Vamos ver. Centro do campo. Cima e embaixo. Espiral. No caso... É... Espiral? É. No caso, fazer uma bola, né? Ou circular, né? Circular a lavoura. Eu acho que eu vou colocar ele pra circular a lavoura. Plantar circulando. Mas vamos ver as outras coisas. Terras. Cima e embaixo. Não, vai ser circulando. Circulando a lavoura. Pular fileiras. Pula e fileiras pra cima ou pra baixo, pra mudar pra cima. Será que isso aqui é se querer ter dois trabalhador? Aí ele passa uma, pula uma, que daí vai ser o outro que vai estar passando. Talvez pode ser, né? Mas tá. Fileiras do campo. Quando o modo é... Tá. Várias fileiras estão... Tá. Não vou mexer nisso daqui. Avançado. Desvio nas ilhas. Círculos. Como a rota deve se contornar nas ilhas no campo. Ah. Sem desvio. Ah. Um círculo. Um círculo, vai. Um círculo. Não tem... Não tem nada no meio dessa roça aqui. E é isso. Tá feito o trabalho. Ó. Gerar rotas no campo. Aí tem outras coisas aqui. Outras opções. Vamos ver as outras opções. Tá. Aqui não tem nada. Aqui. É as configurações que eu já vi com vocês. Mostrar rotas. Iniciar para... Ah. Cara. Eu acho que aqui não é como se fosse o funcionário do jogo. Eu acho que eu vou ter que manter essa plantadeira sempre com semente. O que é legal. O que é bacana. Abrir HUD com o mouse. Sim. Virar no campo ativado. Claro. Se você não querer que ele vire no campo para não esmagar uma cultura, alguma coisa assim, galera. Daí deixa desativado. É... Não é possível com todos os implementos, tá? Levantar o implemento. Ah. Beleza. Baixar o implemento no final. Distância horizontal nenhuma. Esvaziar quando acabar. Não sei o que que é isso aqui. Vamos deixar assim mesmo. Debug do veículo. Tá. Não sei o que que é isso. E é isso aí. As configurações é isso mesmo. Então... As configurações é isso mesmo. Não mudei nada praticamente. Tá. Eu... E eu fiz besteira. É. E eu fiz besteira. Vamos por aqui, ó. Aqui. Circular. Tá certinho. Gerar. Campo. Olha, velho. Olha a rota que ele fez. Só que... Só que deu errado. Deu errado porque ele vai fazer em cima, abaixo, né? Só que eu coloquei pra circular. Bom. Ele plantando. Não deixando nenhuma falha. Terra, cima, abaixo. Espiral. Vou tentar espiral pra ver. Gerar. É. Ele fez uns riscos meio doidos. Ah, cara. Eu acho que eu tô... Bom, galera. A princípio... Vamos ver o que que vai dar. Vamos... Vamos tá observando aqui. E pedir pra ele iniciar. A princípio não tá gastando semente. A princípio é o funcionário original do jogo mesmo. É. Ele poderia tá aproveitando um pouquinho mais o campo, né? Mas tá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver como que ele vai fazer isso daí. É. O funcionário do jogo tá comprando a semente, tá, galera? Porque no meu jogo tá ativado pro... Enfim. Como se fosse o funcionário do jogo comprar a semente. Ó. Já acertou certinho aqui. Ah. Vamos ver. Vamos ver como que ele vai trabalhar. Só que eu acho que eu fiz besteira. Que tem muita rota carregada. Ou talvez não. Não sei. Vamos ver. Como que ele vai trabalhar. Mas eu acho que eu carreguei muita rota sem querer, cara. Ó. Chegou no cantinho aqui. Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Tá. Parou. Deixa eu até descer do trator. Pra vocês verem que não sou eu, tá, galera? É. Eu acho que ele... Eu acho que ele bugou. Deixa eu parar aqui o Curseplay. Vamos tirar essa rota aqui. Porque acho que ele deu uma bugada. Porque eu carreguei muita rota, galera. Muita rota numa lavoura só. Bom. Beleza, galera. Iniciei o trabalho aqui. Vamos ver o que que vai... O que que vai se suceder. Eu fiz uma nova rota aqui. Vamos ver. O que que vai dar. Se ele vai novamente parar em algum lugar. Ou o que foi. Vamos ver. Eu tô aprendendo, tá, galera? Como eu falei. Farm Simulator 22 é a primeira vez trabalhando com o Curseplay. Vamos ver. Agora ele fez uma rota só. Em tese. No mapa. Não tem tantos riscos. Pode ver no minimapa ali, galera. Deixa eu até abrir o mapa. Olha aí, ó. Só que, claro. Ele tinha que ter vindo aqui pelo, né? Pelo cantinho e tudo mais. Mas, enfim. Ele tá vindo na rota dele aqui. Vamos ver se ele vai fazer a curva. Tudo certinho. Vamos ver como vai tá trabalhando aqui o Curseplay. E que judiação tá acabando com esse milho, né? Mas o John Deerzão aqui, velho, tá levando no peito tudo milho aqui. E vai que vai. Pelo menos cobertura de solo vai ter, né? E como eu falei. Deixa eu abrir aqui. Tipos de produto. Crescimento. Composição do solo. Aí, ó. Fertilizado em duas etapas, cara. Deixa eu ver aqui. Crescimento. Ah, aqui sementeira. Por que que não tá ficando verdinho aqui? É que tem que ir mais pra cima, né? Eu preocupado por que que não tá dando cultivo aqui e não tô prestando atenção no funcionário. Vamos ver. Tá. Chegou no final. Beleza. Fez a volta. Ó, já deu pra ver que se... Que se tivesse cerca, ele ia fazer uma volta bem mais fechada do que o original do jogo, né? Ah, tá, cara. Achei que você não ia voltar, não. Bom, ele é um pouco mais enrolado, digamos assim, pra fazer voltas, galera. Mas, por enquanto, tá funcionando. Ó, eu quero ver outros trabalhos também. Outras lavouras. Como que vai ser. Questão de colheita. E tudo mais. Ou, melhor ainda. Dois tratores trabalhando junto. Beleza, olha aí, ó. Nem dá pra ver quase o John Deere passando ali no meio do milho, cara. Vamos tirar uma printzona aqui. E é isso aí, galera. A princípio, Curse Play funcionando perfeitamente. Fez uma volta, virou. Vamos ver a questão de falha. Eu vou continuar deixando ele trabalhando aqui, galera. Deixa eu até entrar nele aqui, ó. Tá, é o Curse Play que tá aí. Vamos ver. Se ele deixar alguma falha, se ele fizer alguma coisa, bater, alguma coisa assim. Eu volto com vocês. Vou deixar ele trabalhando aqui. E vamos ver como é que vai. Bom, galera. Eu voltei aqui. Porque eu notei que o cara fez uma rota diferente aqui. Ele pegou aonde tava a falha dele. E ele contornou. Ele fez a volta aos contrários. E contornou. Tá refazendo a falha. É, galera. Não sei por que que eu demorei tanto de usar o Curse Play, hein. Agora eu entendi por que que vocês estavam tanto falando. Usa o Curse Play. Usa o Curse Play. O Curse Play foi muito melhorado. Aqui no Farm Simulator 22, cara. E fala que tá tudo em português, né, velho. Eu me lembro de jogar o Curse Play. Nossa, cara. Ter que aprender na marra os negócios. Tipo, o que que esse comando faz? Tal coisa. Tá. E, cara, tinha que ir. Que em inglês a gente não entende nada, né. A gente tinha que ir pelo ruto, cara. Sei lá. E aperta botãozinho. Testa. Agora não, cara. Tudo em português. Tudo facinho, cara. Não sei por que eu perdi tanto tempo. Bom. Não vamos comemorar. Mas aquela. Ele deixou uma falha. Ele se recompôs. Ele refez a falha dele. Por enquanto, galera. Não tenho que se queixar. Vamos ver. Galera, eu volto no próximo episódio com vocês. Olha que ele terminar esse... Esse plantio aqui. E daí a gente vai ver se... Se deu boa ou não. Tudo certo. Mas, cara. Com certeza. Tem tudo pra... Tem tudo pra dar certo. Eu agora tô curioso, cara. Pra colocar dois tratores na mesma roça. Que nisso, nesse cortinho, ó. Agora até apareceu uma outra linha aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer com essa linha que apareceu aí, ó. Vamos ver qual vai ser a jogada dele. Se ele vai refazer essa falhazinha. O que vai acontecer? Se funcionar, galera. Perfeitamente. Eu vou comprar duas plantadeirinhas daquela outra. Que é semelhante a essa daqui, ó. Que é parecida com essa. Só que ela planta e fertiliza. Eu vou comprar duas. Deixo um de onde ir puxando. A outra, o T6. Planta os dois tratores na mesma roça. Tudo serviço dobrado. Cara, daí vai ser massa, hein. Aí vai ser louco. Bom, beleza. Essa falhazinha aqui foi besteira minha. Na direita aqui dele ter deixado. Então, não vamos culpá-lo. Depois a gente pega e volta e refaz ela. Vamos ver o que ele vai idear aqui, né. Porque aqui em tese ele já plantou. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. É, por enquanto está indo devagarzinho. Não está entendendo. Baixou a plantadeira. Vai replantar novamente? Tá, tudo bem. O dinheiro não está gastando. Ótimo. Está só cobrando, vamos dizer assim, o... Ah, a manutenção do funcionário, né. Mas gasto de semente não está gastando. A plantadeira entendeu, né. GPS. Plantadeira com GPS. É escorte de sessão. Já entendeu o que aqui está plantado. Não tem porque plantar novamente, né. Modernidade, modernidade. Não, mas está certinho, galera. É como eu iniciei lá, fiz aquela falha. Olha lá, ó. Olha o risco. Ele já vai lá para o canto novamente e vai funcionar perfeitamente. É, galera. Agora, eu até não sei. Bom, por agora não, porque a gente teve um prejuízo nessa safra de milho aí gigantesca. Mas em breve, galera, a gente volta com dois tratores na mesma lavoura, cara. Dois tratores plantando. Ou até colheitadeira. Agora eu posso comprar colheitadeira menor. Tipo, ter duas colheitadeiras na roça colhendo. Vai ficar bacana, galera. Vai ficar interessante a série agora, hein. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Vamos ver aí. É isso aí, galera. Show de bola. É só deixar ele agora trabalhando. Cara, fácil, 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 fácil demais, cara. Uma hora e quatro minutos. Caramba! Será que ele vai demorar para plantar tudo? É, galera. Aí, acho que esse aqui é para mim salvar a rota, né. Copiar rota tempo temporário. Tá, eu queria salvar. Não é copiar. Tá, deixa quietinho aí. Acho que é para mim copiar para mandar para um outro trator, né. Ó, se eu queria olhar a roça inteira. Deixa eu ver se eu sair do trator. Ah, se eu sair do trator, perdo as linhas. Mas olha isso. Eu queria olhar as linhas, ó. Como é que é? Cara, que massa, galera. Vamos ver agora. Ele trabalhando, mas vai trabalhar certinho. Próxima linha lá na frente. Pega a direita, é. Vai plantar. Bonitinho, cara. Eu quero ver depois, claro. No ele passar esse galpão ali, ó. Se ele vai fazer certinho. Talvez, pelo certo, eu teria que configurar diferente. Configurar para ele circular, literalmente. Eu tenho que aprender para ele circular a lavoura. Porque daí, circulando, fica melhor do que assim do vai e vem, cara. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou até parar ele aqui. Desliga aqui o Curse Play. Cancela essa rota. E eu vou tentar configurar aqui, galera, para ele circular. Para ele circular essa roça. E se eu conseguir, eu volto com vocês no próximo episódio para tentar colocar dois tratores na mesma roça. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, que você dá demais graças ao canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima.